Salve, salve rapaziada, por aqui o Tete, o homem que representa o Inhapim, quarta parte mineira e o Thiago que representa o Pirapetinga, quarta parte mineira, o homem do VM, tá por aí Thiagão, falar de abraço aí, o papai do céu te ilumina, te abençoe, te proteja o Rio foi de aqui ao palco, 45 minutos da capital que é bosta e a bandeirinha é azul aí só para os tubarão de ouro, viu? pouca gente sabe o motivo dessa bandeira aí aí, a dona da casa é aquela ali, 68 anos de idade, rapando a neve lá embaixo o marido dela, ele é até 70 anos de idade esse menino é dono da casa, isso aqui, quando eu aluguei, tá no contrato a responsabilidade de rapar a neve é a conta deles eu comecei a bater pai, comecei a passar mal, eu falei não, esse é o carro deles aqui no nome da rua é Grove Street, Grove, G-R-O-V-E, número 6 e Milford, eu tô a 45 minutos de bosta, aquele carro ali, o da Cristal, o Corolinho da Rui 12 alô Thiagão, papai do céu é aquele lá, a Iazave, como é que fica meu filho Milford aqui, 45 minutos de bosta rapaziada aqui é a Rapa Neve, um vídeozinho especial para o Thiago, o homem do Pirapetinga, o homem do VM antes era o homem do Bob, agora é do VM, eu sei como é que é, a rapaziada Rapa Neve ali o Thiagão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pela rapar ali, rapaz, uma mulher daquela idade, 68 anos, rapando, e eu não dei de conta ai ai ai, por aqui o Teté, tá bom Thiagão, bala de abraço e tudo de bom Tchau